Girando, girando agora mais informação pra você, a Polícia Civil prendeu hoje na cidade de Rio Verde, lá no sudoeste de Goiás, um advogado que é acusado de fraude contra um casal, que ficou com um prejuízo aí de cerca de 500 mil reais. A Natália Mendonça traz mais detalhes, conta aí Natália. Essa história, na verdade, começou há três anos, quando esse casal de médicos lá de Rio Verde procurou esse advogado, contratou o advogado, pra que ajudasse, fizesse um meio de campo ali, entre eles e os bancos, as instituições financeiras, pra negociar essa dívida, que provavelmente era uma dívida muito alta, isso pode acontecer com qualquer pessoa, e eles contavam com o trabalho desse advogado pra resolver essa situação. Estou aqui com o delegado responsável por essa investigação. Delegado, contrataram esse advogado pra resolver o problema, havia uma promessa, um acordo ali, um contrato, mas não foi bem isso que aconteceu. O que esse advogado começou a fazer, que despertou a curiosidade desse casal de médicos? Exatamente, eles contrataram o advogado na promessa de que ele ingressasse com ações judiciais, junto aos bancos em que eles tinham dívidas, pra que fosse feita uma renegociação e, em consequência, é que os juros fossem baixados pra que eles pudessem satisfazer essas dívidas. E, a partir daí, o advogado, na falsa promessa de entrar com essas ações, começou a adquirir valores deles, né? Então, ele pegava valores informando as vítimas que realizaria depósitos judiciais, fornecia alguns recibos pras vítimas de supostos depósitos judiciais referentes às ações que ele havia entrado, e também solicitava valores que foram depositados direto na conta dele. Ele alegava que havia dificuldade na impressão de boletos junto ao site do Tribunal de Justiça, e assim ele foi, com todo esse engodo, foi enganando as vítimas e deu um prejuízo a elas de aproximadamente 500 mil reais. Nesse meio tempo, a gente tá falando aí de três anos, vai se criando uma relação até de amizade, de confiança, porque as vítimas, eles depositavam na conta desse advogado os valores. Era isso que acontecia? Havia até uma certa amizade entre eles? Exatamente. Após a contratação desse advogado, que foi apresentado por meio de amigos, né? Eles criaram um vínculo de amizade e, por causa desse vínculo, que demoraram tanto a perceber que se tratava de um golpe e que não havia nenhuma defesa sendo feita para que os beneficiasse. Quando é que foi que a ficha caiu mesmo? Porque eles falaram, opa, vamos checar se tá tudo certo, e perceberam que não tinha nada certo. É, eles tomaram conhecimento de que não havia ação judicial e que os depósitos, os recibos que foram apresentados eram falsos. Conversaram com o banco, com os responsáveis pelo banco. Eles procuraram a Caixa Econômica Federal, que é os recibos que foram apresentados, e lá foram informados de que aqueles recibos eram falsos e que não existiam aqueles depósitos. E imediatamente procuraram a polícia nesse caso? Exatamente. Eles nos procuraram, onde foi registrada a ocorrência. Iniciamos a investigação que resultou na deflagração da operação de hoje, onde nós cumprimos a prisão preventiva desse advogado, bem como busca, tanto na residência quanto em seu escritório. A polícia já tem informação se esse homem, esse advogado, cometeu outros crimes como esse ou outros crimes de outra natureza? Sim, nós já obtivemos essas informações, que também foram até utilizadas para fundamentar a prisão cautelar dele. Dessa vez também estelionato? Sim, estelionato. Bom, a polícia deve ouvi-lo agora? Quais são os próximos passos dessa investigação? Sim, nós vamos promover o seu interrogatório, e ele será conduzido para o presídio local, onde permanecerá à disposição da Justiça Pública. Ei, né? Cada coisa em nota. A Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Goiás, afirmou que acompanhou o procedimento por meio da comissão de prerrogativas. A nota informa ainda que em situações como essa, a OAB Goiás acompanha toda a investigação para caso se comprove que houve desvido dos deveres funcionais do inscrito tomar as providências necessárias no campo ético. Então fica aí essa informação da OAB Goiás. Vamos falar agora do Araguaia? OAB Goiás. OAB Goiás.